Eu sempre entendi que os olhos e a boca são instâncias mediadoras entre as almas pensantes de quem dialoga. E, portanto, há uma certa desonestidade, um falseamento mesmo, uma quebra de autenticidade, toda vez que você começa a dar volta para preencher com palavras, um certo tipo de reflexão que você, naquele momento da sua vida, é incapaz de fazer. O não sei, ele é tão eloquente e comunicativo de si mesmo quanto a mais profunda e pertinente reflexão. O não sei é tão útil para se escancarar, para se abrir, para mostrar para o outro quem é, do que a mais sofisticada das reflexões. E é por isso que, através de muitos não sei, a gente, eu pelo menos, pude garantir a todo mundo que um dia veio conversar comigo, de maneira a mais clara que eu pude, a preciosa informação a respeito de com quem eles estavam falando, com quem eles estavam interagindo. Porque, se eu perguntar para você, o que é o tal do eu que você apresenta ao mundo para manter relações com outras pessoas? E aí, você percebe que a conversa complica? Porque, se eu disser que o eu é a sua perna, fica esquisito. Se você vier a perder a perna, o eu desapareceria. Não parece ser o caso. O mesmo vale para braço, dentes, nariz, língua. Então, se o eu não é nada disso, o que será, não é? E aí, você é obrigado a dizer, não, mas o eu verdadeiro está dentro de mim, mas haverá quem arranque fora, abaça o fígado, o estômago e continue eu. Não, mas o que está dentro de mim, efetivamente, é outra coisa. E talvez cheguemos devagarzinho, no final das contas, a gente não passa de uma instância elocubrante, produtora de ideias a partir de outras, que nunca tira nada do zero, porque seria um absurdo, mas que usa tudo aquilo que recebeu como matéria-prima para aquilo que vai enunciar. A enunciação é a porta mais rica da alma e a forma mais eloquente de manifestação de si. E essa enunciação é sempre um omelete único que só você poderia ter feito, mas com ovos que você foi acumulando e amealhando ao longo de cada encontro, ao longo de cada de cada conversa, de cada diálogo, não somos meros reprodutores, mas também não somos gênios que tiram do nada o todo das suas ideias. Tchau. Tchau.